O Magrinho que tá mandando Aqui qual é a música? Me botaram na forra e fizeram Puba, 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 puba Puba, 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 puba Puba, 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 puba Puba, 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 puba Me botaram na forra e fizeram Puba, 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 puba Puba, 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 puba Bunda pra bunda pra bunda pra baixo, bunda pra cima Puba, 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 puba Que mina, que mina, maluca Que mina, que mina, maluca Que, 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 que Que mina maluca Pumba, 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 pumba O Magrinho que tá mandando Aqui qual é a música? Me botaram na forra e fizeram pumba, 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 pumba Me pode botar o meu foda, me fizeram Puba, 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 puba Puba, puba, puba Puba, puba, puba Bunda pra bunda, bunda pra baixo, bunda pra cima Puba, puba, puba Que medo, que medo, que medo, que medo, que medo Quica com a bunda, quica com a bunda Muda, quica com a bunda, quica com a bunda Puba, puba Que mina, que mina maluca Puba, puba, puba Puba, puba Puba, puba Puba, puba Puba, puba 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 Puba